E aí pessoal, tudo bem? Willi aqui de volta, voltando exatamente na parte que a gente parou anteriormente né, a gente tinha chegado aqui em Nalbina Dungeons, acredito que o som tenha ficado um pouco meio bugado, meio baixo no vídeo anterior, peço perdão mas agora é porque quando a gente vai fazer stream a gente tem que colocar tudo na mesma faixa porém quando a gente vai fazer quando eu vou gravar eu gosto de deixar em faixas diferentes eu esqueci de me tentar isso antes de começar gravando então, né, eu tive que improvisar ali deixando tudo no mesmo nível mas, né, acredito que ainda dê pra entender tudo certinho caramba, eles não traduziram isso aqui os vestígios não traduziram aquela parte ali caramba, só que ele traduziu só pra lá? louco vamos continuar aqui não, é por uma vez só no Dagusa droga deve ser um daqueles bichão lá stay out of there a gente só tem que ir pra ir, né temos que ir possível a gente só para gober O que é isso? Ele estava sem defesa. Você, Adisabu, irritou-se. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Alguém está aqui doido, bem. Eu me mudou. Este não é um dungeon, é um estai. Porém, eu vou te dar. Se você tiver habilitado aqui o Augment Brawler, você vai tirar muito mais dano. Vamo lá então, Twitch, Galido e Daga. Uhuuu, tome esse Roundhouse Kick aí ó. A gente chegou com os cabecas de lata aí agora. E aí 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 Onde está o Capitão? Nós temos ele em solitário, Senhor. Estamos prontos para iniciar nossa interrogação. Isso não preocupa você, Bounty Hunter. Ele está em algum lugar! Find ele! Luchy! That way! Ele está indo esse lado! O que é isso? Time for the hare to follow the fox. A magia está abençando a porta para o Obliato é muito forte. Muito forte mesmo para meus talentos. É por isso que nós vamos ter eles para abrir para nós. Como é irmos mais profundo neste lugar? Você não confia ela? Fiera's nosas são feitas. Se ela diz que há uma maneira de sair, há uma maneira de sair. Opa! Tive que fazer uma pausa aqui porque eu queria ver se... Tava alguma coisa na cabeça que tinha bugado o som de novo. Mas está certo. Ah! O repositorio de relíquias e raímos. Então, as nossas coisas estão aqui? É o que eu disse. going emprego? Ah... Ah! Ah... Esses baús aqui também não poderiam ser pegos, né? A gente pegar... Ah, eu sou de twitter no Notification, né? Lá em Necro-hole, né? a de a de Reneminds ainda poderia ser pega, porém com odds inacreditáveis, inacreditável não era tanto, né, mas com odds baixas 16% de critical ele podia diminuir um pouquinho o charge time, cara eu acho que o charge time disso aqui é muito alto tem que ser uns 40 ali, mais ou menos tipo, o cara, um shikari ah, mas é a particularidade, né shikari ataca duas vezes enquanto o cara ataca uma, né shikari eu achei a classe mais rápida assim pra atacar hoje a noite eu tenho que vou tentar abrir live se não der eu vou me internar naqueles vídeos de arrumar live pra ter efeitinho, essas coisas também ver se eu consigo instalar o mod de sem conflitar com as outras coisas o mod de tirar as legendas as legendas não as barra preta, né silêncio silêncio lá o cara é gunner também vocês viram? tá tirando só 45 porque a arma dele deve ser tipo 5 de ataque 6 e a Altair era menos de 10 de ataque coisa assim, né a inicial dela que é que a gente tá aí deu critical ainda tirou 40 era a escala normal que a gente teria aqui entendeu aquaramout e eu esqueci no vídeo passado de mostrar os mandragoras vou mostrar agora na hora que a gente acabar esse vídeo eu vou ter que mostrar os mandragoras se eu não esquecer de novo, né e agora não tem ninguém pra me lembrar aqui, né não é uma live vou me tiro caramba, dá pra vir naquela distância caramba, o cara até girou poção ah, ele viu por aqui é tipo uma varandinha mezanino, né mezanino que é o nome certo hum, não queria vir aqui eu queria ir ao outro lado os caras nos escutou os tiros hum, hum oa Tchau, tchau. Ah, dá pra vir aqui e deixar claro essa parte do mapa, senão o meu toque ia ficar olhando as partes imanescentes e... Não, os caras a gente pode deixar. O mapa ficando claro é a minha preocupação. Pioridades, né, gente? Você se tornou muito lento, Bosch. Menos que uma sombra, menos que um homem. Menos que uma sombra, menos que um homem. Você vive? Por que? Para silenciar Andor. Quanto vezes eu devo dizer isso? É isso tudo? Por que não perguntar a ele mesmo? Ele não é um dos seus mestres? Nós temos um líder dos insurgentes. Ela está sendo levada do Rabbe Nasta, a mulher Amalia. Quem é isso? Quem é isso? Ah... Ah... Tanto um fã de fã que se torne a um reino perdido. É melhor que o derrotá-lo. Derrotá-lo, como você derrotá-lo a nossa terra. É melhor entender o que eles são. Ele talvez seja do Império também, né? Eles tenham nascido no Império, que não é o caso. Quem é isso? Eu tenho também que ocupar algumas informações, algumas lores lá no grupo que o Lemonark fez no Discord. E com a autorização dele eu divulgaria o grupo aqui também. Especialmente quando eles aconteceram de ser regras. Eu não o maté. É isso? Ah, feliz de ouvir. Lá vocês poderiam sanar dúvidas, a gente poderia responder vocês com mais velocidade. A gente poderia deixar informações lá que vocês mesmos encontrariam, né? Delmasca? O que você importa com o Delmasca? Tudo o que aconteceu é por você! Todo o que morreu. Todo um. Mesmo meu irmão. Você matou meu irmão! Quiet! Os deus ouvirem. Estou deixando ele. Pirates sem o céu. Eu... Eu só lembro da primeira vez que eu joguei aqui. Eu odiava o Basha, que ele estava tirando o zero dos plans. Se não tiver Brawler aqui, não adianta atacar eles com as mãos, né, mano? Espere-nos as suas tranquilidades. Sim, mas... mas ele é um... Um trater, eu sei. Estou aqui e luta se quiser. Se você puder caminhar, vamos lá. Você está levando ele conosco? Nós poderíamos usar outro arma de pedaço. Espere-nos. E você tem isso. E você tem isso. Eles deixam baixo de início com todo o HP, mas o MP dele está subindo só agora. 2.000 kills. Já levou bastante, hein, mano? Aqui a gente não consegue, né? Mas a gente vai interagir aqui para depois... Ué... Olha o tir que estava ali, hein? Vamos dar uma olhada. Inclusive, está queimando. Se explica por que a energia não chega até aqui. A julgar pela fiação, eu diria que isso é algum tipo de central de abastecimento de energia. Pelo visto, duvido que vamos ver alguma coisa funcionando por aqui. Vou encher o MP rápido aqui, ó. Bosh. Ele não tem nenhuma habilidade inicial a não ser atacar. Vou apertar aqui também. E aí eu acho que o bichão ali já vai ficar meio, né? Não recebo muitos visitantes por aqui. Vieram procurar sucatas aqui, né? Ah, a saída lá em cima nas escadas. O quê? Estão em pedaços? Então não há nada a fazer. Se não encontrar outra saída através desses túneis. Porém, você vai precisar restaurar o suplemento de energia antes de abrir esse portão. O fusível está naquela geringonça ali em cima, mas está queimado. Isso deve resolver. Exatamente. A gente já foi lá, já interagiu e agora talvez ele faça isso, né? Eu não sei, né? Talvez ele já teria dito isso sem a gente interagir. Existe fusível com partes que encontram nesses túneis. E é tão bom quanto o novo. E melhor do que muitos, acredite. Vamos ver o que você tem para vender aí, né? Nossa, é para os pulos da hora. Aqui, ó. Vamos já comprar o Silver Bowl e Capela, né? Porque já, né? Indo pela ética, a gente já poderia utilizá-los, né? Mage Masher. Mace. Mace. Hogan. Odd. Essas daqui depois. Aqui a gente já tem tudo. Só não tem o Magic Curt. Aqui já tem, já tem. Tem tudo. Poisony Vox. Muito bom. Temos várias Gambits aqui, mas ainda não. Vou comprar o último Grimoire que a gente tem que comprar. Hunt as Monogreves. A gente já tem todos os Grimoires. Só falta o Canopy Jor agora, né? E vamos vender essas coisinhas aqui, ó. Tem Liquid Horn. Eu acho que é bom a gente deixar que talvez... Ah, não. É Pointed Horn que a gente usa. Vou vender isso aqui. Planet Hide. Snake Skin. Não. Geisha. Red Pelt. Drab Pool. Fish Scale. Wind Magiscite. Earth Magiscite. Fire Stone. Water Stone. Wind Stone pra deixar. Ah... Bobeiras, bobeiras. Vou vir aqui colocar o revolvível aqui, né? Instalando... Pronto. Instalamos aqui o revolvível. Charge 100%. Aqui, eu acho que na primeira vez a gente já tinha Poach. O que a gente faria aqui? Com Poach, a gente teria que acertar o Poach num inimigo aqui. A gente teria que deixar ele com o HP pequeno, né? No HP Critical. E acertar um Poach nele. A gente teria que conseguir alguns desses itens pra poder fazer a Kagenui, eu acho. Chamando a Espada Ninja. Porém, eu acho isso... Bobeira. A gente consegue ela depois. Então, eu não vou conseguir aqui. William, mas eu quero. Eu vou deixar um vídeo na descrição. Deu fazendo esse método. E mais pra frente vai ter outros Drops, né? Que a gente vai pegar e vai fazer a Kagenui. Porém, a gente não vai pegar ela com tanta antecedência. Porque os outros itens ficam lá em Danienza. Entendeu? E... A gente consegue uma igual após Tomb of Hayshop. Que é pouca coisa depois. Então, eu acho que não vale o trabalho que a gente vai ter aqui. Eu acho que não vale. Ainda mais que agora tá tudo equilibrado, né? Bora. Tá explicando, né? Que os bichos vão com uma energia ali. Se a energia ficar muito baixa, começa a parecer zumbi, fantasma, caraca. Claro. Entendeu? Acho que eu vou... Pode utilizar uma Libra pra nós ainda... Colocar isso inclusive, ó. A gente pode deixar full N ataque. Não, full N é o que a gente já tem. Só tem isso, né? A gente desliga essa e deixa só essa. Quando ele for o líder, a gente coloca essa daqui. O que a gente pode colocar também é que de início a gente priorizar as curas, né? Então a gente vem aqui, ó. Coloca ali N pinks down, né? Ali HP menor que 50%. A gente joga uma potion nele. Um high potion, né? No caso aqui. E a gente pode colocar outros aqui, ó. Ali N. Curar... Digamos aqui, ó. Needle, ecoherbs, né? Pra curar pelos itens, né? Pra gente se curar com os itens... Digamos... Os itens consumíveis, né? Ele não tem magia, então ele vai ter que curar com os itens consumíveis. Ecoherbs... Antídoto... Eye drops... Então ele vai ficar a cargo de curar tudo isso pra gente, entendeu? E agora você coloca só ali N. E a ordem também interessa. Porque é o seguinte... Ele só vai curar essa aqui, desse jeito que tiver aqui, depois de atacar. Se você prioriza... Curar antes de atacar, o outro passa pra baixo, tá? E eu, por enquanto, tá de boa, vou deixar aqui assim. Porém, isso daqui, curar e reviver, eu sempre coloco na frente do ataque, né? Vai depender da área que você tá explorando. Se é extremamente suma importância você curar esses status negativos de imediato. Um status negativo que tem que curar de imediato é o disease. E assim, é importantíssimo você curar. Porém, não tem ninguém que cause disease na gente agora. Então a gente pode partir pra cima. Eu nem devia estar usando a silence, né? A silence também. Potion... Porque eu lembro que no detonado que eu fiz o primeiro, demorei um bom tempo aqui farmando. Eu não tô com vontade de fazer isso agora, não. Né? E nem vai ser tão proveitoso, né? Então eu acho que é bobeira. Isso aqui é bobeira, né? Mas, William, eu quero. Vídeo na descrição pra você pegar esses itens. Que é o faster in flash, acredito, do... Do zumbi. Você vai ter que arranjar um jeito de deixar ele sempre no critical. Pode crer. E depois utilizar o post e acertar. As chances, quais são? 1 pra 20. Então meio conhecido como 5%. Tá bom? É bom porque esse lugar aqui eu gosto de explorar ele mais... Mais sossegadinho, sabe? Liberar um pouquinho com o líder... Liderar um pouquinho com o van. Até mudar a gamut dele, ó. Essa daqui. Depois essa. Porque senão ele vai partir pra atacar essa daqui. E depois vai reativar de novo o ataque. Porque tem essa aqui, tá ligada? No líder, sempre desligue aquela, tá? Ali, N... Down, né? Eu vou deixar só essa aqui por enquanto. Com ele, então, tufá. Olha isso, deixar as duas. O que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que são essas duas que não pode deixar ligado, ó. Quer ver? Ele vai... Ele vai... Ele vai mirar e vai... E vai começar a encher e depois vai voltar. Ah, não. Foi, não. É outra. Ah! É o seguinte. É quando a gente coloca lá o personagem com... É... O mob com o maior HP possível. O menor HP possível. Eu utilizava essa, sabe? E uma que a gente... Eu fui pra ativar essa e não ativei. É o... Selfie. Ele não tem selfie. Não vai ter como. Que droga, velho. Selfie. Libra sempre. E aí, quando o Libra acabar, ele vai utilizar de novo. E Libra é uma técnica. Você só pode usar ele mesmo, né? Então você vai ter que ter as Gambit Selfie. Que eu devia ter comprado lá atrás. Toca. 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 E aí... Isto é um episódio que talvez seja mais curto. Porque a gente justamente então vai fazer esse poch. Ganhando que tem aqui. Deixa a friend na frente agora Os mods que tem pra friend Pra peneira e pra ash São justamente deixar elas com a coxa maior Com um boost maior Galera Esse tipo de Esse tipo de De mod A galera A galera faz Como é que fala Em piso né Principalmente pra Skyrim Eles estão jogando um anime Um anime bem sugestivo aliás Com os mods que eles fazem Omele O Baltir tá sendo mais forte aqui E é Machinist Não Já atira Acabou a graça Vamos ver o que o baixo tá atirando Não prestei atenção Mas é pouco Não tem brawler 120 Ah Aqui dá pra pegar O Battle Harness Já né Battle Harness Ele é um acessório Que te dá um pouquinho de strange E ao mesmo tempo Ele Ele te dá a possibilidade De contra-atacar Um ataque físico Imediatamente É por Por porcentagem Mas ele te dá um ataque físico Extra Você combinando ele Junto com a armadura De Genji Lá Que te dá Contra-ataque Toda hora A armadura Que a gente pega De um De um De um De um De um De um Mais pra frente Você fica Tipo Você taca extra Eu vou meter um ataque extra Quase toda hora Eu não sei se é Respawnar Se for respawnar Vou pegar mais dois E de início É muito bom Você ter esses Esses acessórios Que te dá um Boost De algum status Realmente não apareceu Para esse inimigo Ah os bombes Também As armas Não são bem eficientes Com eles Você tiraria Bem pouco dele Todos esses Esses personagens Que são meio Digamos Eles não são físicos Tipo um elemental Ele é uma energia Um fantasma Ele não é totalmente físico Apesar de você Conseguir acertar Com as espadas O que mais Os flans Porque tipo Ele é uma gosma Ele absorve Os tiros facilmente Então eu acho Que esses tipos De inimigos Eles realmente Faz sentido Eles tomarem menos Dano de tiro Mas não faz sentido Eles tomarem menos dano Com as espadas Então Devia cortar Pelas 50% Todos os tipos Todos os tipos De armas Eu acho que seria Mais crível Ainda mais Que tipo Você for pegar Eu assisto Supernatural Ou seja O cara atirar Com sal Ou atirar Com ferro No fantasma Porque o fantasma Tem alérgico a ferro Eu acho que Quando eles pegam Uma barra de ferro Faz assim O fantasma Some por algum tempo As espadas São de ferro Não sei Espada de ferro Não doem muito Espada de aço Que é mais resistente As civilizações Que equiparam Seus guerreiros Com equipamentos De aço Duraram mais E eram mais Bem sucedidas Nas guerras De ferro Cobre No escudo Sem ser Essa liga De aço Ele Quebradíssimo É muito mais fácil Tem alguém enchendo O HP dele Silent O Silent Shot Está enchendo Ah não Ele ganhou 200 de 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 ele comer Energia E ele ganha HP É isso Viajei Ele absorveria Se fosse um Elemental Como é que eu fiz Para pegar o Poach Já te aviso Eu deixei Um inimigo Com apenas 20% De HP Para ficar Critical Levei ele Para a divisão De área E fiquei Utilizando Poach No caso Eu fiz Isso com Uns 3 Para você Utilizar 3 vezes O Poach Antes de Dar um Reload Bem inteligente Caramelo Vamos lá Bater o Hernus Viajando 2 pontos De Stranger Mas perde Tanta Vitalidade Todo mundo Compensa Tanta Assim Esse Ardile Armlet Ele está Dando Muita Vitalidade Ela controla O que William Vamos utilizar A vitalidade Ela controla Quanto maior Sua vitalidade Mais tempo Os status Positivos Duram E menos Tempo Os status Negativos Vão durar Então tipo Quanto mais Você Só ganha Os status Ruins Duram menos E os bons Duram mais E outra coisa Também As suas Chances De tomar Um status Negativo Se a vitalidade For maior As chances São menores Sem falar Que escala Em alguns Equipamentos Nos martelos Rede Bombs E machados Muito bom Achei que teria Itens pra cá Não teve Adder Green Liquid E nada O caminho Escreto É pra cá O chão Não sei mais O que lá Muito bom O chão É Esse Abrir o portão Lá Na Entrada Dessa área Aqui Tinha um portão Que a gente não Podia ir pra frente Agora a gente pode ir por lá Travou? Aê, ouve um portão abrindo lá de longe Morreu Mage Master A gente nem precisava ter comprado Pra nisso a gente pode utilizar Essas adagas que a gente comprou aqui agora Mage Master Um pouquinho mais forte E pode causar silêncio E ela é mais bonita, parece um Fonzão de chupaço A peixeirona Eu acho melhor Deixar o Van sempre a peixeira e o Baltia Nem de frente mesmo Porque o Van tem Foucos e o Baltia ainda não tem Segunda de hobby a gente coloca O Foucos nele Foucos Ah é, tem uma Uma gambit que o pessoal faz aí Não é sempre que vai dar certo Mas é Você ganha muito mais loot pra ganhar dinheiro Porque colocar Ah é Aim HP 100% Igual a Steel Todo inimigo que tiver Cheio com o HP cheio Antes de sofrer um ataque Ele vai Sofrer uma tentativa de roubo E isso daí é bom Pra você Conseguir juntar mais loot Vermelha Meu irmão fez. Rex. Ele disse que ele tinha um irmão dois anos mais jovens. Entendi. Ele disse que você... O seu irmão, o que se tornou... Ele está morto. Desculpe-me. Você que matou ele. Eu te dou a palavra. Isso não foi o jeito. Rex, senhor. Meu nome é Rex. Ele é dois anos mais jovens do que eu. É hora de botar ele. Desculpe a discussão para mais tarde. Nós encontramos ele. E se chegamos depois que ele signou o tratamento? Senhor, nós temos pouco tempo. Você deve ir embora. Eu não tenho medo. Eles nos desculpem. E para os meus pais. Capitão, por que... O reino, o reino, o que você fez? O reino, o reino foi um traidor. O reino, o reino foi um traidor. O reino foi um traidor. Ele parece que você... Eu não acredito. O reino foi um traidor. O reino foi um traidor. Certamente, ele lutou para proteger o seu irmão. Você não sabe nada. Acredite o que você quer. O que é necessário para te fazer feliz. O que está feito, está feito. Nossa, e eu na live do Resident Evil 4, né? Estava viajando, né? Tipo, colocar as minhas câmeras em alta resolução, tanto a de cima quanto essa aqui, consome bastante processamento. Outra coisa também é que gravando nem tanto, mas transmitindo é muito mais. E o problema também é que eu não viajei, não liguei o FSR, cara. Nossa, e tipo, ele... Dá para você deixar configurações mais baixas, né? E utilizá-lo. Então, tipo, deixa a resolução no full mesmo, né? Se você utiliza o FSR e ganha muito FPS, mais performance. Eu não estava fazendo isso, né? Estava dando muito drop de FPS. Estava dando umas travadinhas. Teve uma hora que crashou o OBS, né? Então, depois eu peguei e corrigi isso. Então, acredito que as chances de acontecer isso de novo são menores, né? Mas eu agradeço ao pessoal, que o pessoal normalmente costuma sair, ainda mais em quem é novato, né? Mas o pessoal continuou lá. E eu já abri o programa rapidamente, a live voltou. Cypress Pole. Ocean. Não tem legalzinho essas baús aqui, eu não lembro agora. Rio. A gente está chegando quase fora dessa dungeon. A gente vai encerrar, né? A gente encerra. Porém, a gente também... Vou mostrar para vocês o mob forte para caramba. E... O machinist original, ele é forte. Ele é constante. Ele é constante. E o New Game Minus é a melhor classe que você pode escolher. Mas você não depende dela para terminar o jogo, não. Mas o que ele é forte? Forte. Tinha um rapaz que falou que ele estava maratonando minhas duas séries. E... Quando ele estava terminando a segunda... A segunda do New Game Minus, eu comecei a postar vídeo novo. Ele falou que ficou feliz. Vou mandar um abraço para ele depois também. Pelo nome certinho. Beleza, a gente está bem forte aqui já. Dark Mote. Pistalzinho. A gente está forte. A intenção do celupe é durar mais. Tanto que os bichos absorviam luz, né? Eles absorviam a luz. O que aconteceria também? Os zumbis apareceriam aqui. Vocês perceberam que é o mesmo barulho que esse boss faz. É o mesmo barulho que... O Omega Mark, né? Para quem é veterano do canal faz, né? Roubei o roso e a corzagem dele. Ele tem 23 mil e é fraco a... A gelo, né? No que é trovão é fraco a gelo, né? Isso não é novidade. O cara não está gritando, mas está gritando, hein? Está gritando mais que a pistola inicial do Resident Evil. Ah, é, né? Selou a saída aqui. Eu não interagi com eles nessa gameplay, mas tem dois mobs aqui. Dois mobs não, dois NPCs aqui, né? Um Sik e um Gunga e um Banga. E eles ficam aqui e falam que não vai deixar ninguém entrar. Que o chefe deles está ali, está explorando. Só que o chefe deles já está... Nem, talvez, nem esteja ali. A gente pode entrar lá de volta? Pode. Um pouco mais para frente, mas por outra entrada. E tem uma área mais forte que pega mais itens fortes também. Isso é so sweet. Ah, mano, a gente passou horas e horas aí, mano. Onde é que nós estamos? É errado. Esse cara, ele tem... Ele tem uma perseverança, né, cara? Ele tem uma vontade, que eu vou falar para você. Muito bom. Agora a gente tem que voltar para a cidade, gente. Nossa. Ah, mas não tem nenhuma classe que utilize. Mas eu já poderia estar utilizando... Sem peso de consciência, eu poderia estar utilizando... A Bone Helm. Ou a Winged Helm. Agora ganhar LP é uma facilidade, né? Eu estou utilizando muito o Fast Forward aqui, né, mano? Normalmente não é para se utilizar isso. Caramba, velho. Ele está acertando o Sile. O Sile é 50%, né, mano? É por isso. Olha isso. Como é que vocês não gostam de Machines, gente? Pô. Ai, por favor, né? Não julguem a minha edição anterior, né? Porque, nossa... E hoje eu não sou lá essas coisas, né? Mas antigamente eu era o mais amador ainda, velho. A minha edição antiga do canal. Nossa, tem que ter vergonha de alguns vídeos, viu, cara? Minha iluminação era péssima, né? Mas a gente aprendendo, né? A gente erra. A gente vê com os nossos erros e a gente aprende com eles, né? Muito bom. Eu já vou aproveitar e comprar Gambits, né, mano? Não sei se eu farmo uma graninha... Para comprar umas Gambits. Que party é essa? Que entrosamento é esse? Cada um ataca o seu. O estágio nível 100 do Trial Mode mostra pra gente o quão destrutível é uma party com personagens com uma força equilibrada do que um inimigo só com bastante HP. Eu, numa época aí atrás, eu fiz uma enquete pra saber qual o inimigo que vocês acham mais difícil de todos. Pra mim, pra minha surpresa, não foi o... Né, sem Trial Mode, eu acho, né? Não sei se eu coloquei os juízes, enfim, depois a gente pode ver aqui também, a gente pode ver ao vivo. Mas eu coloquei o Omega, coloquei... Eu coloquei por colocar, né? Porque ele é chato pra alguns, mas não pra todos, né? Mas, tipo, o Yasmate ganhou do Omega, cara. E eu acho o Omega um pouquinho mais trabalhoso, é porque a luta dura menos tempo, né? O Zodiark. O Zodiark, se você não for preparado, ele é chato também. Ah... Nossa, eu conversei com o moleque só pra conversar e acabei gastando 100 guild aqui. É aqui que normalmente ficaria o Firefly, só que eu não sei se ele fica... Se agora, sei lá, insert no Caverns, né? Porque aqui, ó... Não tô achando o baú. O baú ficava atrás dessas casas aqui, eu acho, né? Que era garantido. Ou é esse daqui? Poxa. Galera perdendo dinheiro aqui. Firefly? Aí, é aqui, ó. Firefly. E eu acho que ele reaparece. Eu devia ter pegado esse daqui e equipado na galera, né? Muito bom. Tendo de hide. Parei pra tentar pegar um Liogen também, pra poder fazer um acessório mais pra frente. Abaixo foi de base. Aí, ó. Viu? As Gambits. Já reviveram ele instantaneamente. Caramba, tá gritando pra caramba isso aqui, velho. Tomara que ele não tenha tirado a quantidade de crit que... Eu acho que ele deve ter tirado, sim, da Mituna. Pô, cara, a Mituna merecia, porque é difícil de pegar ela. Então, você tem que ter um prêmio, né, compatível. Tava nasty. Vou aproveitar o tempinho que a gente tem. Vou mostrar pra vocês. O que é que é que eu sou? Caramba aqui, eu sou o Baltir 100% Cara, você não vai dar a pedra pra mim? Por que você tá falando dela, cara? Fica pra você, pô. Hum. E também o Bosch von Rosenberg. Ó o móvel, ele tá funcionando já. Muito bom. Gente, eu vou salvar aqui. O resto a gente vai fazer no próximo episódio. Porém, aqui agora eu gostaria de mostrar pra vocês o vídeo, né? Deixa eu preparar aqui. Primeiro. O meu canal, já está aqui o meu canal. Vou mudar a telinha. Vou só fechar o jogo agora. Beleza. Aqui tá a minha tela. Aqui está o canal. Se a gente for em comunidade, a gente consegue ver, né? Os posts que eu fiz escrito aqui, né? Algumas imagenzinhas. Olha lá, ó. Ganhou não pegando os itens do Story Mode. E pegando os itens do Story Mode, né? Aqui. São 32 votos. Então, tipo, uma boa parcela que iria, né? Então, por isso que eu fiz aquele extra, né? Aqui que eu perguntei quando vocês conseguem assistir live com mais facilidade. Se fosse no meio de semana, né? Com certeza. É a noite. Mod do Felipe Ramos ou mod do Struggle for Freedom? Aqui foi um massacre, né, mano? Aqui quando minha filha nasceu. Ela tá bem diferentizinha hoje. Aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vocês... Vocês... Acho que deveria ter um outro vídeo de luta com uma estratégia comum. Sim. Eu tô achando que a votação que eu fiz sobre quem é o mais forte não vai ter como. Porque é mais antigas, né? Arquivado. Vamos ver aqui. Não, não tá. Infelizmente, é uma votação mais antiga. Não vai estar aqui, viu? Mas o que ganhou, eu te garanto que a galera votou no Yasmate. E o vídeo. Se vocês quiserem ver as lives, é no ao vivo. Playlists que eu tenho é por aqui, tá? Shorts. Que eu justamente fui pra fazer esse short aqui, ó. Quando tava na moda esse tipo de meme aqui, né? Lá. Esse aqui, ó. Tenho certeza que é o meu lugar da mojoli. Não sei se tá com um áudio. É, eu acho que tá sem áudio. Vou ter que passar com áudio depois. Né, aqui, ó. Então, basicamente, né? Vamos voltar aqui agora. Pera aí. Vídeos. É do detonado antigo. Né? A gente vai vir aqui. Nossa, eu viajei. Eu tava colocando da nova, da, né? Da nova série, né? Eu tava colocando no game minus, né? Mas é essa daqui, ó. Aos 40 e 30, a gente, ó. Esses aqui são os Mondragoras que a gente encontra lá em... Em... Indo pra arcades, né? Mas aqui a gente encontrou eles normais em Feewood. Eles são originalmente de lá. Lá, ó. Nível 61. Aqui é o Balthierzão. Lá. Tá vendo os outros 99 ali? Eles tão fortíssimos. Quer ver, ó? Lá. Matei com 15 mil. Que é o elemental certo. Agora saca, ó. Ó. Tirando 10k de mim, velho. Lá. Ó. Ó a Cumba tirando zero, mano. Ó. Ó aqui. Então, tipo, é com Machinist. E também o Magic Resist dele continua baixo. Então, compensa você utilizar magias. No caso, a quais eles são fracos, né? Uma magia de elemental neutro. Uma outra também. Aqui, ó. Quando vai enfrentar esse boss aqui, que é subindo lá pra torre, né? Pra do Faros. O que eu fiz aqui, ó? Ó. Esse aqui eu aprendi no canal do Infinity God Slayer. Mas, ó. O que a gente vai fazer de início? A gente tá com o Balthier aqui, ó. A gente vai utilizar... A gente vai tirar aqui os buffs dele, né? O Balthier já tá com o Berserk. 60k. 60k. E ele nem tá com HP baixo. Porque se a gente tivesse, tipo... Ele tá com... É... Tá com o Bravery. Tá com o HP cheio. Tá com... É... O Berserk. Isso são boosts, né? Ele tá com munição de fogo e o boss tá com óleo. Então, tipo... Se eu colocasse ele com o HP baixo, que é o Critical, ia dobrar o HP e não... O dano dele não... Digamos, ganhar um boost de 50%. Mas aqui, ó. Ele tirou 60 mil. Isso por quê? Porque ele é o melhor personagem pra gente explorar fraquezas elementais, né? Então... Essa é a utilidade dele, né? Você crita bastante. Eu tava utilizando a Mituna aqui, que é a arma mais forte. Então, pessoal. Então é isso. Eu gravei esses dois episódios seguidamente. Os outros eu vou gravar um pouquinho separado, né? Então, no caso, vão ser três episódios, né? De... De masmorras, né? De dungeons da história. Então, esses episódios vão ser mais light, mais leves, mais fáceis. E logo após o próximo episódio, a gente talvez já consiga ir pra uma parte mais aberta. Que a gente consiga mais itens, né? Vai ter a exploração e vai ter itens, né? Essa parte aberta também vai ter duas, talvez três partes, né? Então... A gente se vê por lá. E vocês vão aprender a pegar uns itens mais legais lá também, se você é novo no canal. Os veteranos já sabem, já. Então, fique ligado pra você ver os próximos vídeos. Se inscreva se não é inscrito. Dê um like, favorito. Deixe também um comentário. Mesmo se o vídeo estiver ruim, pode ser crítica. Pode ser elogio. Comentários também deixam um vídeo relevante pra o YouTube recomendar ele pra outras pessoas. Isso é bom pra não crescer. Certinho. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau.